Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Por que narcisistas não gostam de intimidade? Quando a gente fala intimidade, quando a gente é íntimo de alguém, a gente tem acesso a essa pessoa e a gente, de alguma forma, a gente está no mesmo nível que ela. Quando eu sou próximo, quando eu sou íntimo, eu estou no mesmo nível. Essa pessoa me acessa e eu acesso ela. Vamos imaginar o seguinte, tem um artista que eu admiro e aí eu me torno conheço e eu me torno íntimo desse artista. Acabou. É isso. Nivelou. E quando a gente pensa num narcisista que tem esse senso de superioridade, essa sensação de superioridade, vamos voltar para o exemplo do artista. Tem um artista ali, eu conheço e nivelar isso, né? Colocar esse, descer, descer essa pessoa e subir, sobe a vítima e desce o abusador, fica uma coisa sem sentido. A intimidade faz isso. A intimidade proporciona coisas que num primeiro momento a gente fala assim, Nossa, olha o que a intimidade faz. E aí o poder acaba. Com a intimidade o poder acaba. Com a intimidade a superioridade acaba. Acabou. Vai para o mesmo nível. A intimidade faz isso. Então não é uma questão de não gostar. É uma questão de que é inadmissível. A partir do momento que alguém se torna íntimo, faz isso. Desce. Eles descem. Eles ficam na mesma posição. Acabou a superioridade. Acabou o poder. Acabou o controle. O jogo acaba. Então, narcisistas não permitem de forma nenhuma que isso aconteça. Eles não permitem com que ninguém se torne íntimo. E não se torna... A intimidade, ela é uma via de mão dupla. Não tem como uma pessoa se tornar íntima de mim e eu não me tornar íntima dela. E essa falsa sensação de que as vítimas têm, de que são íntimas do abusador porque elas contam muita coisa, elas entregam muita coisa, dá a sensação de que elas têm muito acesso. E com o tempo elas percebem que não. Que só elas falaram, só elas entregaram, só elas contaram e que do outro lado não vinha. Porque, claro, era um espelhamento. O abusador, ele estava dando para a vítima o tempo todo muito dela, sobre ela, de volta para ela. E quando ela se dá conta disso, ela percebe que ela não tinha uma relação íntima de acesso. Esse canal de comunicação, ele não estava estabelecido. Narcisistas não se conectam, não criam essa intimidade. Eles abrem uma porta onde só a vítima entrega as informações que vão ser usadas, vão ser usadas para controlar essa pessoa. É como se essa pessoa entrasse, tivesse ali um... entrasse dentro do narcisista e se tornasse sua propriedade. É isso que acontece. Agora, a intimidade não, de forma nenhuma. Se isso acontecesse em algum momento, o poder acabaria, o controle acabaria e o domínio, a superioridade também, o que não faz sentido nenhum dentro do narcisismo. Quando a gente começa a tentar responder essas perguntas, é importante a gente sempre voltar ao que rege o narcisismo, né? O que é o narcisismo. Então, logo de cara, se a gente pensar no senso de superioridade, as perguntas, elas já começam a ser respondidas. Não faz sentido nenhum. É como se o narcisista estivesse aqui em cima, ele enxerga o mundo dessa forma, ele sente o mundo dessa forma. Então, absolutamente não faz sentido nenhum a inversão dessa gangorra. Entender isso não é tão simples, né? Por isso que, para você ir acompanhando essa linha de raciocínio, é importante que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Então, já se inscreve e ativa as notificações para os próximos vídeos. Narcisistas controlam, dominam e se sentem superiores. E assim eles vão manter. A intimidade quebraria tudo isso. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo. E vai ficar tudo bem.